Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Sim! Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. E a nossa atividade de hoje é no livro Histórias em Cena. Lá na página 43, quem está dentro, quem está fora? Olha, turma! Nós temos aqui os três porquinhos. Observem que nós temos um porquinho dentro da casinha de tijolos. E temos dois do lado de fora brincando. E eles estão cantando, olha, quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Vocês conseguem identificar, turma, o porquinho que está dentro e o porquinho que está fora? Vamos brincar de dentro e fora? Sim! Olha que legal! Ai, como eu queria vocês aqui para a gente brincar, turma! Olha que legal! Eu tenho aqui uma casinha de tijolos, eu tenho uma casinha de palha e tenho os personagens da nossa história. A brincadeira funciona assim, turma. Vamos colocar os três porquinhos dentro da casa de palha. Rápido, 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 rápido! Eu coloquei! Os três porquinhos, eles estão dentro da casa de palha. E o lobo mau está fora! Agora, a pro re vai deixar somente um porquinho dentro da casa de tijolos, igual da nossa atividade no livro. Eu vou deixar um porquinho dentro e dois porquinhos do lado de fora. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Olha, turma! Eu deixei um porquinho dentro e dois porquinhos fora, igual do nosso livro. Só que, de repente, o lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Assustados, os porquinhos foram para dentro da casinha e o lobo ficou só esperando esses porquinhos saírem. E tentou assoprar a casinha e não conseguiu, até que ele resolveu se esconder dentro da casinha de palha. Olha, turma! Que legal brincar com os personagens da historinha. Turminha, olha, a gente pode colocar os personagens dentro e fora, dentro e fora. Que legal! Turminha, olha só, aqui no nosso livro, vocês vão fazer o seguinte. Já brincamos aqui de dentro, fora, dentro, fora. Vocês vão fazer uma marquinha no lobo que está dentro da casa. Qual que é o lobo que está dentro da casa, turma? E vocês vão fazer um contorno nos porquinhos que estão do lado de fora. Cadê os porquinhos que estão do lado de fora? Vocês vão fazer um círculo, legal? Uma marquinha no porquinho que está dentro e um círculo. Vocês vão contornar os porquinhos que estão do lado de fora. Legal, turma! Legal, turma! Vocês gostaram? Eu espero que sim! Um beijo e até a nossa aula de amanhã! Tchau, turma! Até amanhã! Tchau, turma! Tchau, turma! E fora Pula pra dentro Pula pra fora Pula pra dentro Pula pra fora Essa é a dança Pula pra dentro E fora Essa é a dança Pula pra dentro Pula pra dentro Pula pra fora Pula pra dentro Essa é a dança do dentro e fora Dentro e fora Dentro e fora Dentro e fora Essa é a dança do 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 dentro e fora